Ok, foi um pouquinho complicado o último episódio, mas eu acredito que agora o ritmo vai melhorar. Eu digo, enquanto a gente entra numa fase chamada Fora de Ritmo. Ou, a propósito, alguns dias atrás é o tempo disso aqui. Eu não tinha nem reparado que o jogo fala exatamente em qual tempo isso aqui seria... Ou, o OBS estava sofrendo um pouquinho ali na segunda tela e eu não sei porquê. Ah, parece que... Quer saber? Tanto faz, eu não vou me preocupar com isso especialmente. Ou, o OBS está sofrendo porque a taxa... Ah, ok. Eu acho que é melhor eu dar uma diminuída aqui nas configurações... Ah, e a... Não, a textura permanece alta... Ah, ok. Isso resolveu porque, uau! O jogo simplesmente não estava exigindo tanto antes. Oh yeah, também eu estou jogando a 124 por segundo, então é isso. Ok. O OBS não está mais sofrendo. Suporte técnico em tempo real. Ah, sem novidade nenhuma. Meu, eu, novamente, ainda não cheguei a... Fazer o negócio de desligar o... Pós-processamento adequadamente. E isso... É certamente algo que eu deveria fazer, mas... Tudo bem, tanto faz. Vamos seguir por aqui sem dúvida alguma. A propósito, tipo... Sem dúvida alguma, eu não imaginaria que isso aqui seria, tipo... Parte de um pântano. E isso aqui não é, tipo... Não seria mais uma cidade com um pântano e não um pântano com uma cidade. Eu não tenho certeza nenhuma. A propósito, Spiral Balão. Tipo, eu acredito que provavelmente todo mundo que jogou esse jogo tem essa fase como fase favorita. Uh, aquilo passou perto. Eu não precisava ter me arriscado daquele jeito, mas me arrisquei mesmo assim. Porque, tipo... A criatividade existente aqui é realmente alta, certamente. A propósito, 222 caixas. É uma quantidade alta de caixas. Aquilo não foi exatamente inteligente. A propósito, o tigre da grande muralha existente ali. Pois é, eu pensei que as exigências gráficas do jogo ficariam mais ou menos estáveis. Não é o caso. Tipo, eu também nem precisava estar com tudo no máximo. Quer saber? Tanto faz. Não importa. Eu vou ver se em off eu dou uma testada ali e vejo o que acontece. Sem dúvida alguma. A propósito, pobre coitado do gato dentro da lata de lixo. Já aterrorizado. Não, Crash ainda causa mais terror desnecessariamente ali. E ele merece ser definitivamente explodido por isso. Novamente, eu não vou me preocupar com o Insane Relics, etc. Que, tipo, isso só seria completamente... Uh! Isso seria só completamente redundante se fazer. E, tipo, não seria coisa mais divertida. Ou, espera um momento. Eu estou sendo burro, na verdade. Eu vou ter que fazer isso aqui sem morrer, invariavelmente, para conseguir a fita de flashback. Yeah! Provavelmente eu vou precisar da fita de flashback. Quer dizer, eu com certeza vou precisar da fita de flashback. Ou, eu completamente esqueci que isso aqui era um canhão e não simplesmente um inimigo. Mas, tudo bem, pouca diferença feita aqui, certamente. Hum... Eu suspeito que a configuração... Ei, olha o fake crash ali. A configuração ali dos balões foi significativamente alterada. Por balões, eu quero dizer, naturalmente... Ahn... Caixas? Mas, tudo bem. Deixa... Deixa pra lá. Isso não é tão importante assim. Ahn... Dá pra você matar esse inimigo. Quer saber? Eu vou tratar isso aqui como sendo um não. Porque isso só parece a coisa mais inteligente de se fazer aqui. Ok, eu pensei que eu não tivesse... Oh, fui atingido! Não! A tragédia é grande. Ela é tremenda. E eu poderia... Uh, aquilo foi arriscado. Eu pensei que o meu pulo duplo ali não... Ahn... Fosse sofrer isso. A propósito, era realmente necessário ter tantos blocos minions para se utilizar como plataforma? Provavelmente não. O que houve com o pulo duplo ali? Tipo, eu... Trisquei ali na beirada da plataforma. Isso fez eu recuperar o pulo duplo? Ou, sei lá, quando você cai o suficiente, você recupera o pulo duplo? Eu acho que eu devo ter triscado a plataforma de maneira que eu recuperei parcialmente o pulo duplo ali. Porque a alternativa seria extremamente esquisita. Mas eu não questionarei. Ok? Mas sem dúvida alguma eu serei atingido feito um completo, absoluto pudim. Mas é, como foi mencionado nos comentários, uma das coisas que torna realmente tão mais difícil você conseguir o Aku Aku com invencibilidade é que a sua máscara não se transfere para a fase seguinte. Da maneira que... Ou, eu não pensei muito bem ali. E eu não pensei muito bem aqui. Da mesma maneira que funcionava nos crashes originais. O que é meio que burrice da minha parte não ter mencionado isso até agora. Porque, tipo, nos crashes 1, 2, 3 e afins, se você termina uma fase com o Aku Aku, você pode começar a fase seguinte já com ele. E, geralmente, é assim que é mais comum você pegar invencibilidade, etc. Só que aqui não dá pra fazer isso. Porque o jogo te reseta. Ele simplesmente dá uma de Yoshi de New Super Mario Bros. O que, certamente, não é algo que eu aprovo de modo algum. Isso é só uma grande decepção. Assim como a qualidade do meu gameplay aqui, provavelmente. Tipo, isso aqui não é nem algo difícil demais. Eu acho que eu simplesmente não tô prestando atenção suficiente no que está acontecendo. O que... Ah, provavelmente é isso. Ok, eu tô vendo... Ok, deixa eu seguir em frente aqui. E aí, certamente... Ok, acredito que pelo menos na versão original da fase, sem o mod, tinha uma caixa ali. Eu acho que a chance de não ter uma caixa ali é extremamente pequena, agora que eu tô pensando. Mas... Bom, digo agora que eu tô pensando, mas no geral. Independente de eu pensar ou não. Ok, aquilo foi bom. Tipo, você sempre tem que atingir a caixa de cima primeiro. Que isso deixa tudo sincronizar. Ah, se você atingir a caixa de baixo primeiro, naturalmente. Isso significa que você provavelmente vai acabar morrendo de uma maneira vergonhosa. O que não é ideal. Ah, deveria... Sim, sim, eu deveria apertar o ponto de exclamação ali. Isso passou perto demais. Tipo, qual é isso? É só um TNT. Isso é só uma completa falta de quali... Um nó aconteceu no meu cérebro ali. Tipo, eu tenho que esperar o TNT explodir ali. Porque se eu não esperar o TNT explodir ali, o ponto de exclamação não é atingido. Pra variar, utilizar o poder do Lani Lonely dando nós no meu cérebro completamente desnecessariamente. Eu simplesmente... Hum... O jeito que o pulo duplo funciona ali também é um problema com relação a situações como essa. Porque... Hum... Ia... Dois... Três... Quatro... Pulo duplo... Ok, ali o pulo duplo nem aconteceu por algum motivo. Oh, viram só? Aconteceu ali exatamente o que eu não queria que acontecesse. Mas eu sobrevivi. Então, deu certo, afinal. Ok. Agora que eu sei exatamente o que está acontecendo, vamos fazer tudo funcionar perfeitamente. Ok? Ok, salta aqui, salta aqui, aguarde e agora faça a mesma coisa aqui. O importante é o ponto de exclamação funcionar. Olha só, ele funcionou e agora a gente coleta esses últimos quatro aqui. Hum... Essas últimas quatro eu deveria dizer... Ah! Foi o que eu disse! Foi o que eu disse sobre as caixas! Mesmo quando você está subindo, você é atingido. Tipo, aquilo não parece como algo que deveria ser um perigo, mas objetivamente é um alto perigo. Então... Yeah, tenha... Tenha isso em mente se você quiser se manter em segurança. Eu estou triste que eu deixei aquilo acontecer, mas... Tá tudo bem. Não temos motivo de nos preocupar, porque eu sei exatamente o que não fazer ali. Pra falar a verdade, você saltar aqui é complicado! É complicado! É sinceramente complicado lidar com o timing ali. Eu acho que você tem que saltar enquanto as caixas estão no máximo. O que é tipo o oposto... O oposto do... Do... Da minha sincronização natural que o meu cérebro se acostumaria, mas está valendo. Isso deu certo, apesar de tudo. O que me deixa sinceramente surpreso. Ok. Vamos lá. Yeah, essas caixas... Eu realmente me lembrava que elas podiam se tornar problemas no futuro. Eu só não me lembrava. Yeah, tipo... Aquilo deu certo. Ocorreu perfeitamente... Intuitivamente. Mas é, eu acho que eu estou... Exagerando demais os meus saltos. E eu acho que isso é o que acaba... Acabando comigo. Agora isso aqui era simples. E eu simplesmente... Eu não sei. Eu não sei como eu tinha errado da última vez, mas... Tá tudo ok. Ah, vamos... Oh, checkpoint. Então coleta a Lone Lone de novo. Então coleta isso. Ok. Tudo bem. A propósito... Meu, a caixa que eu tinha perdido naquela fase no segmento do Tornado me deixa extremamente frustrado de eu não ter reparado em momento algum que era aquilo. Oh, isso é uma maneira interessante de se fazer isso aqui. Eu meio que não tomei vantagem ali da situação, mas... Tudo bem. O importante foi que eu passei em seguida sem ser atingido. Ahn... Ok. FOV definitivamente estendido. Isso foi. Então espera aí um instante. Hum, agora eu vou ficar um pouquinho paranoico com a situação da qualidade ali. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Eu vou simplesmente corrigir depois do fim desse episódio. Só espero que isso não tenha afetado a qualidade do vídeo excessivamente. O que seria triste, certamente. E é, basicamente... Nunca... Jogue um jogo enquanto você está gravando que utilize 100% dos recursos. Porque, caso contrário, você vai ficar sem recurso. E a gravação vai ficar travada. E isso, naturalmente, não é o ideal. Então, yeah, é... É isso essencialmente. Aquilo... Eu não sei porque eu me arrisquei daquele jeito. Aquilo é realmente um risco tão grande. Quer saber? Tanto faz se é um risco ou não é. A gente pode simplesmente ficar... Ah, essa parte aqui da fase parece... Sei lá, bem mais fácil do que... Todo o resto das coisas que eu estava fazendo ali, mas... Tudo bem. Tanto faz. Oh, e agora nós temos um segmento de Donkey Kong Returns acontecendo aqui. Eu perdi completamente aquela caixa. Ok. Pelo menos aqui dessa vez eu não preciso ficar reclamando de... Contraste, etc. Mas, mesmo assim, eu não tinha visto aquelas caixas porque eu estava concentrado demais nos inimigos que estavam na minha frente. Mas, ok. Como, raios, eu não fui atingido ali, fui atingido aqui? Eu não sei. O atraso ali continua dando um nó na minha mente invariavelmente. Ah, isso é ok, ok. Vamos lá. Girando. É, faz tudo, tipo... Com um atraso em mente. Yep, ok. E é isso. Isso serviu, certamente. Oh, você pode simplesmente apertar o botão mais de uma vez. Ok. E o que é isso agora? Ok. Eu acho que eu não perdi nenhuma caixa ali. Isso deu certo. Ah, tudo... Tudo ok, pelo menos em teoria. Oh, e agora nós temos mais isso. Ok. Hora de se concentrar extremamente aqui. Você pode simplesmente apertar duas vezes o botão de deslizar para você subir. E isso é importante. E é só... Não olhe para o Crash. Não olhe para o Crash. Olhar para o Crash é um grande, tremendo erro. E isso é uma grande, tremenda joia coletada. Yeah! Ok. Perfeito. Não consegui a relíquia perfeita. Não estou nem aí de não ter conseguido a relíquia perfeita. Quinze minutos em uma única fase. Uau, isso foi longo. Quer saber, para falar a verdade, isso, tipo, não é a fase favorita de todo mundo. Provavelmente é. Agora que eu estou pensando. Ah, yeah. Algo foi liberado de relevante aqui. Ah, quer saber? Oh. Crash clássico, naturalmente, mas... Ei, olha, tem o da jaqueta de moto aqui. Uma das raras skins notáveis. O que eu ia... Yeah. Oh, eu não coletei a fita. Eu não coletei a fita. Vamos retornar aqui. Vamos retornar. Nós temos uma fita para coletar. Eu nem cheguei a ver... Ver a fita aqui de maneira alguma. Não, 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 não. Vamos coletar a fita. Agora eu só não sei. Tipo, você precisa terminar a fase para... Isso realmente ser qualificado? Eu não sei. Isso é algo que definitivamente me preocupa. Mas ok, é só não morrer. Isso realmente não é algo difícil de se fazer aqui. Então, bora lá. Tipo, tudo aqui está sincronizado de uma maneira realmente amigável para a gente... A fita está logo ali. Ok. Bom de se saber. Ah, quer saber? A fita está tão rápido de se... A fita está tão rápida ali de se coletar que... Eu estou tentando fazer o time trial aqui. Só que imediatamente eu penso... Não, não, não. Não é necessário. Não é necessário. Eu não farei. Eu quase ativei. Mas eu não farei definitivamente. Ok, tipo, o problema é que eu fico fazendo tudo aqui na pressa desnecessária. Quando eu estou nessa situação... Meu! Isso aqui deve ser uma fase extremamente estressante de você fazer speedrun, na verdade. Porque você tem que equilibrar tantas coisas. Tantos timers. Aqui que chega a ser algo absurdo. Ok. Fita de flashback encontrada. Se eu apertar sair, o jogo vai... Você perderá o seu progresso. Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa eu simplesmente terminar a fase alternativamente aqui. Para coletar isso. Para demonstrar simplesmente o quão rápidas são as coisas quando você está simplesmente jogando o jogo de boa, sem se preocupar com as caixas. Meu! Honestamente, simplesmente pensando nisso faz eu pensar em todas as pessoas que jogam crash sem se preocupar em conseguir 100% das caixas. Tipo, honestamente, para veteranos isso aí é uma mentalidade tipo... Meio que difícil de entender, mas quer saber? Deixa eu testar. Ok, eu absolutamente posso acabar com esses inimigos aqui girando. Não sei porque eu achei que eu não poderia, mas é isso. Dá um auxílio aqui na situação. Isso! Ok, eu sobrevivi ali ao nitro devido a taxa de quadros. Oh, oh! Ok. Você pode girar naqueles fantasmas também. Eles não podem ser realmente atingidos, porque eles são fantasmas, mas você não é atingido. No entanto, você simplesmente só vai um pouquinho para longe, o que é perfeitamente boa. Ah, é isso. A gente já está aqui demonstrando o quão rápido isso aqui é, mas... Tipo, eu acho que jogos de crash são aumentados em sua quantidade de tempo necessária para terminar em provavelmente 75% ou 80% simplesmente se você tentar coletar tudo. Porque é tão rápido. É tão rápido. Será que é, tipo, por causa disso que essas fases são tão longas? Menos por causa de filler e etc. E mais por causa que, tipo, os designers estavam pensando mais na experiência... Sério? Os designers estavam pensando mais na experiência de algum novato que jogaria o jogo do que qualquer coisa. Porque, tipo, se você simplesmente não está coletando tudo e etc. E jogando rápido. Isso aqui acabaria sendo um jogo notavelmente curto. E talvez, sei lá, eles pensaram... Oh, bom, a maioria das pessoas que vai jogar esse jogo não vai fazer 100%. Então, esse jogo vai acabar sendo curto demais para essas pessoas, especialmente considerando o preço que a gente está pedindo. Então, olha, eu acho que talvez seria melhor fazer as fases serem longas e robustas do ponto de vista de qualquer Zé jogando o jogo. E isso, por consequência, acabou, então... Ok. Meu, esse atraso. Eu nunca vou me acostumar com ele. Isso acabou, consequentemente... Fazendo o jogo se tornar tão inchado quando você vai 100%. Honestamente, novamente, só entrevistas com os envolvedores para entender os pontos de vista existentes aqui. Mas... Última parte da fase, tranquila. Isso aqui não é nem a última parte da fase, mas tudo bem. A propósito, não fiz nem nenhuma menção à música dinâmica aqui da fase, mas ela funciona muito bem. Nem, tipo, estava conceitado demais nas caixas ali para sequer fazer menção ao trio musical de caveiras ali atrás, Mas que é bastante incrível, certamente. E potencialmente, um tipo de referência a alguma coisa com... Ok. Será que dá para você morrer ali? Seria hilário. Possivelmente, algum tipo de referência específica a alguma banda específica. Agora que eu estou pensando. Se alguém reconhece épica referência, por favor, diga-me isso. Oh, a propósito... Yeah, eu ainda tinha uma fita de flashback para eu fazer ali. Muito... Muito engraçado, especificamente, esse jogo sugerir algo assim. Wow. Ok. Isso... É um pouquinho estressante. Isso é bastante estressante. Ah! Ok. O jogo dá aquela oportunidade de a gente saltar ali por um motivo, mas... Ok. Isso é um quebra-cabeça que talvez eu consiga fazer de boa. Yeah! Ok. Deu... Melhor. Deu... Mais certo. Aqui, sem dúvida alguma. Meu, o jogo realmente faz parecer ali no início que você tem que saltar na caixa de seta. Só que aquilo é tipo... A última coisa que você tem que fazer ali é uma armadilha que utiliza o que você normalmente acreditaria. Agora, experimento tudo. Eu não vou antes. Pulo duplo. Completamente me traiu normalmente. Mas... Yeah, de novo. Eu... Esses cintros aqui estão causando umas anomalias temporais que eu ainda não corrigi. Eu acho que eu preciso... Só destruindo caixas nitro. Ok, aquilo não foi exatamente a coisa mais brilhante do mundo que eu poderia ter feito. E o TNT explodiu tudo. Eu pensei que isso não aconteceria, só que aconteceu... Ok, tudo bem. A propósito, é Canon que o Dr. Neocortex tem a capacidade, a tecnologia... A tecnologia de ressuscitar os mortos ou pelo menos suas cobaias aqui. Honestamente, a primeira coisa que veio... O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? A única coisa que vem na minha mente... Ahn... Sabendo disso... É o... É o... É o... Que é potencialmente... A coisa mais... Cômica... Em Star Wars... Ahn... Vivo! É o jeito que o pulo duplo funciona. Eu... Simplesmente não tenho a autorização... De... O luxo... Quer saber? Eu preciso da Mega Saltão. Ok. Sim, eu posso... Aguardar mais para fazer o pulo duplo. Tipo, eu estou... Super complicando... Diversas coisas ali... Com Paranoia desnecessária. Paranoia. Isso é exatamente o que está ocorrendo aqui. Com... Paranoia necessária. Eu deveria dizer. Vamos ser... Ahn... Razoáveis. Um pouquinho aqui. E... Isso é um tremendo du... Ei! Perfeito! Simplesmente teve um obstáculo ali que meio que causou mais problemas, mas o resto... O resto foi um resto. Vamos continuar. Nós temos mais uma fita para fazer aqui. Quer saber? Simplesmente ter sofrido tanto ali naquele obstáculo é exatamente o tipo de coisa que vai fazer eu... Não ter o mesmo tipo de problema em situações similares no futuro. Oh! Olha só para isso aqui! Exatamente o tipo de coisa que... Ahn... O que? O que o jogo quer que a gente faça exatamente? Ok! Por que eu não explodi? Tipo... Ahn... Puro... Puro... Completo... Acidente. E... Eu... Simplesmente não... Compreendo... O que eu fiz ali... Para eu poder executar aquilo novamente. Tipo... Eu... Eu costumava pensar que era simplesmente um salto frame perfect que você teria que fazer... Para esse tipo de coisa funcionar direito. Mas... Não... Isso... Definitivamente não é uma situação tão simples como um salto frame perfect. Eu acho que... Isso tem... A ver com... As caixas de nitro que dão uma quicada para cima ali. Estilo... De... No Super Mario Bros. Ahn... Ahn... Quero saber? Eu acho que eu posso simplesmente dar uma deslizada. Ou não? Eu acho que eu posso simplesmente dar uma deslizada ali. Isso vai... Servir? Yeah! Yeah! Isso parece... Perfeitamente razoável. Tem que parar de ficar caindo ali. É... Eu tinha... Simplesmente... Ahn... O que é a próxima? Quem sabe? Tentando novamente. Viu só? Nem... Nem nada complicado. Mas também me surpreende que... Time Trials não sejam uma coisa que o jogo exige de você... Aqui... Assim... Peraí... O quê? Ahn... Hum... Eu aparentemente ainda estava girando ali. Isso foi o que acabou causando aquele desastre. Ok. Vamos... Com um pouquinho mais... De cuidado... Ali... Ok. Tudo bem. Vamos... Em... Frente... Aqui... E... Tudo certo. Ok. Isso aqui não é nem difícil. Isso parece... Realmente ameaçador, mas... Por que eu girei? Por instinto. Eu girei por instinto. Naturalmente. Algo... Que... Deveria ser óbvio... Para todos. Por propósito. Vocês perceberam como tipo... Ahn... Basicamente todos os mundos que a gente tem... Nesse jogo tem uma quantidade pequena de fases. Ahn... Como consequência de... Eu deslizei cedo demais. Como consequência das fases serem tão longas. Mas... Yeah... O jogo... Realmente... Poderia ter sido... Nativamente... Equilibrado melhor. Ahn... Vai deslaçar... Bandicoot do meu... Eu... Não sei. Eu simplesmente... Não sei. Não sei. Quer saber? É mentira. Eu sei. Simplesmente... Segura... O botão... Faz o pulo duplo... E pronto. Isso aqui não é... Novamente. Nem difícil. É nem difícil. Desliza... Uau! Que difícil! Tão difícil como construir um edifício. Mas... Tá tudo... Certo. Sem dúvida alguma. Não tô nem prestando... Atenção... No que raios está... Ocorrendo... Ali no... Diálogo com o Neocórtex. Mas... Tudo bem. Ahn... O diálogo dentro do meu próprio córtex cerebral... Também... Está dissociado, provavelmente. Ahn... Eu perdi uma caixa. Alguem... Ok. Hora de... Prestar um pouquinho mais de atenção no que está acontecendo aqui. Porque eu... Devo ter simplesmente passado... Batido... Por... Uma caixa. Ali. Oh! Aconteceu de novo! E eu tô começando a achar que... É... Um salto frame perfect ali. Que eu tô... Simplesmente conseguindo reproduzir da maneira mais... Perfeita... Possivelmente imaginável. Ok. Onde... Onde... Que... Eu consegui... Eu não sei. Eu não sei. Eu simplesmente não vi. Ok. Eu não sei. Deixa... Hum... Meu... Não sei se é na primeira metade... Ou na segunda metade... Que eu acabei esquecendo de alguma coisa. Vai ver? Foi uma caixa que... Sei lá... O nitro... Acabou não destruindo. Não sei. Também... Também... Algum lugar alto ali... Poderia ser... Um lugar que teria uma caixa... Tipo... Yeah... Eu sei que pelo menos teve... O... Algum lugar ali... No qual eu fui realmente rápido... Isso... É exatamente o tipo de coisa que... Causa... Com que eu... Perca... Eu não bati no TNT. Eu simplesmente deixei... Ele de lado ali. Como se ele não fosse parte do obstáculo. Yeah... Isso... Eu não sei como eu esqueci disso. Eu... Sinceramente... Não sei como esqueci disso. Mas... Yeah... Não é à toa que eu fiquei um pouquinho... Desequilibrado... Depois de tudo... Uah! Ah! De fato... Meu... Eu... Os controles desse jogo são realmente precisos. Tipo... É meio... Sei lá... Raro... Você... Morrer em jo... Você morrer em jogos porque... Você está sendo... Preciso demais... Mas... Em Crash 4... Yeah... Definitivamente... Tipo... Os controles são... Meio... Que... Absurdamente bons. Ah... Os controles são... Absurdamente bons. Então... Tipo... Um... Micro segundo... De erro... Nos botões que você aperta... Pode ter consequências muito maiores... Do que você originalmente esperaria. Ali eu... Deu tilt... Porque eu estou falando... Tô preocupado um pouquinho demais... Em simplesmente elogiar... O jogo... Aqui pra tipo... Trabalhar nos microsegundos... Que... Eu preciso trabalhar. Viu só? Simples. Viu só? Simples. É só você... Se calar um pouquinho... Que a dificuldade de qualquer jogo... É diminuída... Por pelo menos... 25%. Eu acho que isso é algo... Plenamente razoável de se dizer. E aqui tem 10 milhões de caixas... E isso é um tremendo sucesso. Ok. Beleza. Maravilha. E agora eu acho que a gente vai ter uma fase... Bem notável. Não é verdade? Nós iremos para... O pântano. Comida caseira. Porque... Yeah! Na verdade isso aqui é uma fase que você joga com o Jingodile. Porque eles decidiram tornar ele jogável. O que absolutamente... Eu acho que basicamente ninguém esperava. Uh! A qualidade da cena... Imediatamente... Ter uma diminuída tremenda. Ok. Eu não preciso... Falar sobre a compressão toda santa vez. Especialmente... Considerando... Que... Você só está vendo tudo comprimido no YouTube de uma maneira ou de outra... Você está assistindo o próprio... A própria propaganda? Sim. Hmm... Hmm... Lista de efeitos. Oh! Eu não tinha nem... Reparado. Mas isso aqui é basicamente uma situação Pizza Tower acontecendo com o Jingodile. Eu diria... Pizza Tower antes de Pizza Tower. Se tipo... Pizza Tower não tivesse... Começado antes. Mas... Uh... Yeah! Basicamente o que está acontecendo aqui com o Jingodile é que ele tem um Poltergust... Das jogas... Uh... Com um pulo duplo... Fascinante aqui. Mas é... Simplesmente... Uh... Sei lá... Ele... Quer saber? O que eu acho que deve ter inspirado... Eu tenho cara de bandicoot. Uh... Eu acho que o que deve ter... Inspirado... Esse gameplay Oia! Eu posso girar! Nem pensei nisso. O que deve ter inspirado esse gameplay aqui? Provavelmente Foi O K-Roll Agora que eu tô pensando Pera aí um momento, não tem Um segredo Eu me lembro de um segredo meio que complicado Aqui nessa fase Pera aí Yeah Eu acho que tinha caixas ali que foram removidas Para tornar isso aqui Mais ok Mas é, essencialmente Eu me lembro De ter algo aqui A propósito, tipo O jeito que você controla O aspirador Eu vou pegar cada um de vocês Hora de vingança Plenamente Justificada Por que isso foi feito Exatamente Por que tentaram destruir o restaurante Ok, provavelmente Não era um lugar Extremamente bom Nem nada, mas Mesmo assim Tipo Qual foi o propósito? Eu Não tenho certeza Não preciso ter certeza Mas Ah, você simplesmente vai jogando caixas de TNT Por aí Isso é uma Técnica de gameplay boa Eu Preciso encontrar mais uma caixa de TNT Eu posso ter cometido erros Ou erros que eu não posso corrigir Bom Então, adeus Tem fita nessa fase Não Não tem fita nessa fase Então não tem motivo de se preocupar Mas Yeah Uma das coisas Que Pode causar uma complicação É exatamente a ordem dos atores De você Explodir caixas aqui Porque eu simplesmente Acabei destruindo Um explosivo Que eu precisava utilizar Para quebrar aquilo ali E isso Acabou com tudo que eu queria fazer Mas Novamente Forma alternativa de gameplay Realmente interessante Meu Se Sonic Adventure Tivesse Gameplay variado Desse tipo Ah Tanto faz Tanto faz Tudo Destruído Honestamente Dingo Dio não tá aparecendo exatamente A pessoa mais Irritada do mundo inteiro Levando em consideração O que aconteceu Isso Não é tipo Nem 10% Da raiva Que o pepino teria Hum Ok Tem dois caminhos aqui Evidentemente Eu Não sei qual é o alternativo E qual não é O que é um problema Bom Talvez o fato de ter caixa de metal Oh Esse é o caminho alternativo Ok Acho que o jogo exigia Que você fosse pra cá E antes existe uma coisa Etc Mas Isso foi removido E alterado ali Porque esse lugar Realmente parecia Como caminho alternativo Aqui Bom Eu ter Imediatamente Identificado isso Mas Tudo bem Mas é Tem morcegos por aqui E Bom Pra falar Verdade Tinha uma propaganda Tipo Os morcegos Estão Estão sendo Sei lá Rivais Do Dingo Dio É isso que está acontecendo Por aqui Eu acho que sim Talvez isso seja Simplesmente uma Porção Sutil Da história Que você tem que prestar atenção E Tem uma gema Oculta Aqui nessa fase A propósito E eu não posso me esquecer disso Minha mira Menos que ideal Perfeito Menos que ideal Ou não Está funcionando Será que dá para o Dingo Da eu ficar Invencível Hum Eu não sei Ok Nós estamos com dois aquacos Se eu encontrar um terceiro Vai ser fantástico Agora você Simplesmente Ok Se você apertar círculo Você simplesmente gira Aqui com ele O que É Uma decisão interessante Eu imaginaria Que isso fosse Simplesmente Ativar O Aspirador Mas Esse Não É o caso Aqui definitivamente Inspirador Bem impressionante Ok Uou Eu não fui atingido Ali novamente Qual é a técnica Qual é a técnica Para fazer esse tipo de coisa Eu preciso Descobrir Eu preciso Entender Mas primeiro Aquele morcego Ok Meu que Demorou Deu certo Não Ok Eu posso saltar Com isso aqui Então Tudo bem Eu estou certo Qual é a parte Opcional Aqui Ok Isso aqui Evidentemente Não é a parte Opcional Evidentemente A parte que você Provavelmente Perderia É a parte Opcional Aqui Vamos lá Tem um monte De caixas De nitro Acho que simplesmente O fato De ter tantas Caixas de nitro No lugar De caixas normais Deixa as coisas Mais difíceis Mas é Eu imaginava Que essa seria A joia oculta Bem escondida Você tem que Perceber Que aquilo Na direita São coisas Que você pode Distrair Ah Você pode Distrair Sem dúvida Alguma Você pode Destruir Então Tá tudo De boa Gameplay Do Jingle Dial Eu repito Realmente De qualidade Honestamente Eu acho Que no caso Do Jingle Dial Tem tipo Umas duas Fases Que você Joga com ele E eu acredito Que isso É uma tremenda De uma pena Talvez Sejam três Simplesmente Ser somente duas Só como algo Tão absurdo Ou Olha só Para Aquele ponto De exclamação Escondido Extremamente Bem escondido Propósito Tem meio que Uma mira automática Aqui Pra você Destruir coisas Na sua frente Caso você Não tenha percebido E ela é Bem boa Mas isso faz Eu pensar Um pouquinho Tipo Uou Eu caí ali Porque eu Tava Diagonal Excessivamente Que é uma pena Ok Não Definitivamente Temos lugares Aqui onde você Não pode Destruir Você não pode Destruir Nitros Ali Porque não Tem munição Não sei Que você Deixasse Esse inimigo Destruir Coisas O que Provavelmente Seria Sei lá Um pouquinho Absurdo Enfim Ok Vamos Vamos em fecha Aqui Propósito A impressão Minha O jingle O jingle dial É mais rápido Por padrão Ele 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 Definitivamente Parece Rápido Ok Eu simplesmente Encostar Nele Isso é um bug Ok Bug fascinante Sem dúvida Alguma Alguma Como eu não morri Ali Boa pergunta Eu pensei Que eu fosse Ser atingido Bem praticamente Ali Mas Felizmente Não Qual o propósito Desse explosivo O propósito Desse explosivo Era destruir Aquilo ali E eu simplesmente Joguei isso Completamente fora Ok Tentativa Número Peraí Aquilo não deveria Sei lá Ser Infinito Considerando Ter um TNT Marcado aqui Isso aqui É literalmente Um barril De TNT Extremamente Oh E agora Isso retornou Eu Eu não devia Estar prestando Atenção Novamente Mais Gameplay Baseado Em Donkey Kong Country Em Diversas Maneiras Diferentes Oh Peraí Um momento Ok Não era Exatamente Oh Queria dizer Não era exatamente O TNT Que eu queria Mas Tudo bem O importante É explodir as caixas Não posso Simplesmente Ver Esses morcegos Aqui Sei lá Novo Head Cannon Oh Ok Destrua todas as Caixas Para conseguir um Achievement Todos os alvos Eu deveria dizer Naturalmente Ah E é O que Eu ia dizer Que tipo Vê esses Morcegos Faz eu ter O Head Cannon Que sei lá Ah Esses morcegos Aqui são Da família Da Laylee De Yooka-Laylee E É Junto Do Crash A franquia Honestamente Yooka-Laylee Não ficaria Fora de lugar Sendo Do mesmo Universo Da série Crash Agora que eu estou Pensando Se isso aqui Não fosse Jogo Da Activision Eu acho Que um Crossover Poderia ser Arranjado E sei lá Novamente Se Eventualmente Alguém Comprar A franquia Talvez A possibilidade Exista Oh yeah Eu Completamente Esqueci Que tipo Yooka Replay É uma coisa Que vai Existir Em breve Quê Mas aquilo Não era Para explodir Bom Tanto faz Tanto faz Uou Novamente O bug aconteceu Será que isso aqui É tipo Algo Que é Consequência Ok Uau Sério O ponto de exclamação Ali não foi destruído Eu estou surpreso O que eu ia dizer Boa pergunta Eu estou curioso Sobre Yooka Rele Que Deixa para lá Falta Caixas Espera aí Como assim Onde Eu perdi Um monte De caixas Que eu acho Que eu fiz Um tremendo Um bom trabalho Destruindo caixas Mas Tá faltando Um monte O que significa Que tem um Segmento Inteiro De caixas Que eu não destruí Espera aí Certamente Esse liquidificador Eu poderia ter destruído Ele melhor Do que eu destruí Na verdade Ok Deixa Para lá Eu vou refazer Essa fase Eu vou ter que Refazer essa fase Com mais cuidado Ali Porque isso É definitivamente Necessário Meu Que eu Deixei de lado Aqui Evidentemente Deixei alguma coisa De lado Mas Simplesmente Não sei o que Eu estou Chocado Pois foi o suficiente Para eu conseguir Alguma coisa Ali Mas É isso 354 caixas Interessante Que aquilo Contou Assim Que Eu Atirei Aquilo Mas Hum Espera aí Adquira Todas As Joias Transparentes E é Isso Definitivamente Foi um Achievement Que acabou Bugando Aqui Por conta Do mod Mas Quer saber Tô nem aí Hora da página No ar Sim Pular na caixa De TNT Eu tenho cara De Bandicoot Tchau Maldito Maldito Eu vou pegar cada um de vocês Eu mesmo que fiz as toalhas de mesa Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?